Música Ai, essas cordas de aço Esse minúsculo braço Do violão que os dedos meus acariciam Ai, esse bojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você, minha mão, compreende Por que perdi toda alegria E no entanto, meu pinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solte o seu som da madeira Eu, você e a companheira Na madrugada iremos pra casa Cantando Eu, você e a companheira Ai, essas cordas de aço Esse minúsculo braço Do violão Que os dedos meus acariciam Ai, esse bojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você, minha mão, compreende Por que perdi toda alegria E no entanto, meu pinho Pode crer, meu pinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está Nos esperando Solte o seu som da madeira Eu, você e a companheira Na madrugada iremos pra casa Cantando Cantando Me alegro Parece que vou mergulhar Na felicidade Sem fim Eu, você e a companheira Eu, você e a companheira E eu, você e a companheira 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 Eu, você e a companheira